Pois é, como você pode perceber, muitos negócios fechados e o Shop Tour Automóveis está chegando infelizmente ao final. Espero que você tenha feito grandes negócios, tenha comprado o seu carro na condição que você queria, tenha pechinchado bastante e o melhor de tudo, o Shop Tour Automóveis está aqui para isso, para oferecer para você as melhores condições, os melhores carros, as melhores ofertas, tá? Vou repetir os horários do programa, sexta, 10 da noite, sábado e domingo, 10 da manhã. Se você perdeu aí o nome de alguma loja ou telefone, dá uma ligada para a central de atendimento do Shop Tour, que é 0800 552 553. Até a próxima no Shop Tour Automóveis.